Você se lembra onde nós trocamos juras Nós em segredos, em momentos de loucura Num firmamento com teu manto tão escuro Tu demonstraste teu amor tão cego e puro Mas o destino tão cruel nos separou E somente nos meus sonhos vejo a luz do teu amor Doces momentos, pertenceste a minha vida E viver sem ti querida, serei sempre um sofredor Hoje vagando sobre as trevas da noite Renascem em mim as alegrias de um momento E num idilho de paixão e de ilusão E volta em mim o desespero e sofrimento Choro Ninguém não sabe a razão Que a minha desilusão invadiu a minha alma Eu me acho no fracasso Em delírio nos teus braços Voltaria a minha calma Trevas da noite E desperta a consciência Céu negro, noite escura Relembra a hora e vejo agora Como é cruel a tua ausência Choro Ninguém não sabe a razão Que a minha desilusão Invadiu a minha alma Eu me acho no fracasso Em delírio nos teus braços Voltaria a minha calma Choro Tchau Tchau